Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou um dono da New Old Man e hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de balmes que te ajudam na hora de comprar, beleza? Cara, independente do balme que você comprar, eles vão ter características semelhantes. Eles vão hidratar a sua barba e vão evitar aquela coceira na hora do crescimento da barba. Então tem dois tipos de balmes. Um que é esse infrasto, que é o balme hidratante, que ele vem no formato de creme. Outro é o balme modelador, que ele vem em formato de cera, por ser composto ou de cera de abelha ou de manteiga vegetal. A grande diferença é que o balme tem o objetivo principalmente de hidratar, então ele vai hidratar melhor a sua barba, vai deixar ela com aspecto natural e vai tirar aquela coceira. Já o balme que é em cera assim, ele além disso, ele também modela a sua barba, então ele vai deixar ela mais rígida, com aspecto menos natural. Então se tiver uma barba um pouquinho maior, é mais aconselhado esse aqui. Existe também o modelador pra barba, como esse aqui da Sobrebarba. Então qual a diferença do modelador específico pro balme modelador? A diferença é que por ser específico, esse aqui, ele vai enrijecer mais a sua barba e vai dar um aspecto mais ainda modelado. Então tem gente que prefere usar o balme hidratante pra fazer uma hidratação legal na barba e depois usar o modelador específico. Aí vai no seu objetivo. Pra mostrar pra vocês qual é a diferença da textura deles, vou pegar um balme aqui maior que vai ser mais fácil de ver, esse aqui é um em cera. Dá pra ver que ele não sai fácil na mão, então pra você aplicar ele, você tem que pegar com a ponta do dedo, raspar um pouco e derreter ele na sua mão. E aí depois você passa na sua barba. Quando essa cera que derreteu na sua mão secar, vai dar um aspecto mais enrijecido pra ela. O outro tipo é, como esse aqui da Full 4 Men, pra ver que ele é um creme. Então ele é mais fácil de passar, você não precisa derreter nem nada, você vai passar só direitinho pra hidratar a sua barba. Beleza? Então cara, afinal, que balme você deve comprar? Se você tá com a barba mais curta, você vai comprar sempre o balme hidratante. O que você não vai precisar é estilizar ela, porque ela vai ficar nos primeiros estágios de crescimento ainda. Se tiver a barba mais longa, vai ter o seu objetivo. Se você deixar ela só mais hidratada, com a área mais natural, compra o balme hidratante também. Agora, se você quer achar ela estilizada, com um estilo mais da hora, mais fixo, aí é com o balme hidratador que vai funcionar melhor. Beleza? Então galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar aí embaixo no YouTube, que a gente vai responder. Seguem nas redes sociais. E acesse o nosso site, esses produtos que eu mostrei estão lá, junto com várias outras marcas, vários produtos que vão deixar você no estilo. Beleza? Valeu, abraço.